Onde você está? Ah, ok, ele estava no quarto da Futaba, é verdade Você não pode subestimar minhas habilidades de coletar informações, sabia? Eu estava dando uma olhada na casa do chefe E eu não pensava que o nosso Alibaba seria tão jovem Ah, jovem? Futaba, né? Bem, ela é provavelmente da mesma idade que vocês Ao menos a sua voz soava bem jovem Ah, e ela tem o cabelo comprido também A questão definitivamente é adjetivo de jovem Ao menos, ela com certeza não é amadora Ela ouviu toda a sua conversa com o chefe E ela pode hackear o nosso chat também Mesmo que ela não consiga derrubar a média diretamente Ela com certeza conseguiria algumas pistas deles Uou, essa garota sim é impressionante Futaba Mas parabéns De qualquer forma, vamos depender da Futaba Se quisermos nos aproximar de média Ok Vamos nos encontrar amanhã O que acha de fazer isso aqui? Está muito quente lá fora Enfim, avise a todo mundo Futaba Sakura? Ela tem uma dessas palaces? Hold on While Mejid was targeting you You chose to deal with someone Completely unrelated to them? Then how was Mejid... What you said about the Sakura family Generally falls in line with our investigation It appears you aren't feeding us A false testimony You have quite the wit Very well, let's continue We've yet to determine how the Phantom Thieves dealt with Mejid Seeing as they are unseen If you tell me something coherent I may be a little more willing to believe you All right Still, to think the Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter What a coincidence No Perhaps it's fate Regardless, we don't have time to waste Continue with your story Seriously? Eles vão mesmo fazer uma reunião de emergência logo agora no início das férias de verão Eu acho que eles precisam estabelecer algumas regras para quando o mundo estiver de olho em nós por causa dos Phantom Thieves Coisas do tipo Não façam nada que machuque a reputação da escola Passem o seu verão quietos Eu não consigo ficar quieto com tudo isso que tá acontecendo A declaração do Medjid foi insana Pessoas do Japão, vocês não devem apoiar os Phantom Thieves Foi o que eles disseram Só pode ser uma piada Ainda estou dizendo que isso pode ser um desvazamento de dados e informações até hoje Me pergunto se eles irão atacar outros sites Estou curioso para ver como os Phantom Thieves vão reagir Eu estou ansioso para isso o meu verão inteiro Vai ser o perfeito modo de escapar das provas Mas os Phantom Thieves precisam agir É deles que o Medjid está atrás, afinal Isso é maior do que eu pensava Não podemos deixar isso assim É, Mona, você tá certo Mas, nossa, isso tá ficando muito incrível Medjid e tudo mais Vamos resolver logo essa cerimônia de emergência E nós temos nossas próprias coisas para cuidar É, foi basicamente o que eu quis dizer Meu Deus do céu, isso tá ficando intenso É, foi basicamente o que eu fiz Man, essa Assembleia me deixou cansar de risco Ah, você também tinha escola, Yusuke? Eu estou fazendo roupa, então essas são as únicas que eu tive que usar Você realmente deve comprar um pouco mais de roupas Vamos agora, nós não nos reunimos aqui para fazer uma pequena conversa, agora nós? Vamos lá para o caso de Alibaba Bom, então eu vou começar Parece que Alibaba estava ouvindo no Leblanc Mas por que ela quer ouvir no café? Eu não tenho ideia É só como o Boss disse Se ela é uma coisa difícil de se machucar Em qualquer caso, suas habilidades de hacking Serão absolutamente necessárias Se nós desejamos se levantar com Medjid Vamos ao que ela nos disse Nós podemos até poder identificar quem eles são Nós temos que confiar em suas habilidades para agora, então De qualquer forma, nós descobrimos que Alibaba tem um palácio Mas pode alguém que não é malo ter um? Isso não importa Um palácio é a materialização de cognições distorcidas Que trouxeram por desejos fortes É tudo isso É só que acontece, que muitas pessoas desculpadas se tornam mal Ela é tão jovem, mas A dor que ela passou por ser a causa da sua distorção Talvez isso tem algo a ver com o que ela se chama Alibaba De acordo com a história de Alibaba Futaba tem auditórias e visuais Há uma chance A chance, essas são relacionadas com algumas importantes lembranças que ela está pegando É difícil de explicar, mas essas lembranças podem ter sido desculpadas por as distorções Basicamente, nós temos que roubar sua tránsito, certo? Bem, sim Então, nós todos concordamos em tomar o palácio de Futaba? Ela nos pediu para fazer isso Eu não acho que essa parte é uma questão Se nós curamos o coração de Futaba Isso não vai só ajudar o Boss, mas ela pode nos ajudar com o Medjet Eu concordo Eu estou me perguntando sobre como o Boss disse que muita coisa aconteceu depois de Futaba morreu também Espere um minuto A nossa investigação de seu palácio não pode ir como qualquer coisa que nós fizemos até este ponto Por que isso? Há um indivíduo que você pediu para desculpar seu coração é um caso extremamente irregular Não há nada de dizer o que a disposição do Palácio morreu Ou a distorção que vai estar lá Não há nada de dizer Nós podemos ir para algumas situações desculpas Não há nada de dizer Você ainda quer entrar? Ok, vamos só ter certeza que estamos cuidadosos Bem, vamos começar com essas palavras, hein? As pessoas que nós temos agora são Futaba Sakura e Sojiro Sakura Nós temos o que e o que, então tudo que está faltando é o que, certo? Vamos tentar ir para a sua casa primeiro O Boss está ocupando o café, não é? Nós devemos garantir que ele não se suspeita alguma coisa É importante lembranças, hein? Eu posso lembrar tudo se eu me torno de um humano, certo? Isso deve ser o caso Eu... Definitivamente quero que essa missão se succeda Se nós pudermos retirar Futaba's memórias Então eu acho que nós podemos voltar a minha também Em qualquer caso, não é todo dia que você se desculpa em um hacker como ela Você realmente tem um herói, não é? Você tem certeza que você vive com as minhas expectativas Ok Ei, eles foram sem nós Vamos rapidamente e se acertar com eles Agora, a última palavra-chave Ela é uma introvertida Então, talvez se descobrimos o que ela pensa que é a causa dela, ou seja Se ela não pode sair Talvez uma prisão Talvez Um labirinto sem saída Talvez um oasis Nada até agora E que tal o inferno? Não temos a menor pista Se ao menos pudéssemos falar com ela diretamente Nós podemos Qual é? Vamos ver a Futaba Mas, o que vamos dizer quando entrarmos? Como assim? Nós estamos no trânsito escondido Só pode estar brincando A porta não estaria trancada dessa vez Eu cuido disso Ah, e eu descobri onde fica o quarto da Futaba quando estava aqui na noite passada Mas, espere E se acabarmos esbarrando com o chefe? Não vamos ter como desviar das perguntas dele Ele está no trabalho agora Então, acho que está tudo bem Está ficando com medo Mas quanto? Não se preocupa Não é nada Nós já passamos por coisas como essa antes Essa é a nossa única chance, não é? Eu suponho que a Futaba já tenha contactado o Jack Talvez Ela esteja disposta a falar com ele Muito bem Vamos nessa Essa é a sala de Futaba Futaba-chan Você está lá, certo? Não há resposta Futaba-chan Você está lá? Eu me desculpe por estar enrolando e grindo ontem Eu me desculpe por estar enrolando e eu me assurto Cara, o que eu tenho olhado? Ah, isso vai ficar difícil Você está ouvindo, certo? Ali Baba? É que é Ali Baba? Por que eles estão aqui? Eu me desculpe por estar aqui E você é Futaba Sakura, não é? Ela não está respondendo de novo. Ela não gosta de nos dizer o seu nome? Nós não temos tempo para se caminhar. Precisamos da sua palavra antes de lidar com a identidade de Alibaba. Nós queremos aprender mais sobre você. Se não fazemos isso, nós não podemos roubar seu coração. A razão por que nós vimos aqui é porque nós precisamos da palavra para entrar seu palco. Isso é por isso que nós queremos falar com a Futaba Sakura dela e não com Alibaba. Você não precisa se mostrar. Só responde algumas perguntas para nós. Os mensagens de chat estão bem. Ok, então. Nosso líder, o cara que vive na Lelon's attic, quer falar com você. Nós estamos contando com você. O que você quer ouvir? Tá legal. Ahm... Ahm... Como essa casa se parece para você? Hã? Parece que você deveria perguntar algo diferente. Ah, ok. Tá legal. A minha pergunta não foi suficiente, então... O que essa casa é para você? Uma casa é uma casa... Parece que você deveria perguntar algo diferente. Qual o problema com a minha pergunta? Tá legal. Ahm... Como é viver nessa casa? É doloroso. Ah, doloroso. Por que? Eu não sei. Parece que você deveria perguntar algo. Ah... Por que você não sai? Doloroso. Não posso sair desse lugar. Eu vou morrer aqui. Espera. Que? Morrer? Isso vai continuar. Ok, calma. Eu só preciso da palavra. Ah... Por que você acha que você vai morrer? Por que? Esse lugar é minha tumba. Oh! Ok, eu acho que é isso. A tumba? Você acha que isso é tudo? Foi o suficiente? Sim. Foi o suficiente. Você não esqueceu de sua promessa de nos ajudar se nós completarmos sua solicita, certo? Não. Nós fizemos um acordo. Ok. Ótimo. Bem, então. Vamos rápido e ir. E... Clique. Você é idiota! Não ativate aqui! É um deserto. Sim, nós vemos isso. Espera, o que? As nossas roupas ainda são as mesmas? Futaba herself está pedindo para nos roubar o seu coração. Seria estranha se ela nos viu como um ativante. Se ela não nos vê como um inimigo, então as suas roupas não mudam. É assim que funciona. Mas, mais mais importante, eu disse que você era cautivoso. Por que você ativou isso assim? É isso por que nós terminamos em um deserto? Onde está a tumba? Oh, é tão frio aqui. Mesmo que nós entramos em frente à sua sala, nós não acabamos dentro dela. Ela é melhor que realmente quer que as pessoas se abençoe de ela. Eu entendi. O que é um sentimento que esse lugar tem. É o total oposito do Banco de Kanoshiro. Vamos lá e ir embora. Onde está o palco? É assim? Onde está o palco? Oh, sim. Tem algo brilhante. A tumba no deserto. Eu entendi. De qualquer forma, vamos fazer nosso caminho lá. Onde está o palco? Vamos! Ei, An, posso beber uma bebida? Você não tinha água mineral? Eu já peguei. Como os caras estão? Toma isso! Não, não, não! Morons! É isso? Vamos lá! É tão calor... O que? A A.C. não funcionou. O que o diabo estava com o luque-warm air? Isso foi o melhor que eu consegui fazer, então desculpe seu ebrando! Na verdade? Você é tão meio assado! O que foi isso? Você quer lutar, punk? Não, não, calma. Estou frio, então não me torna mais irritada! Para pensar que sua palestra seria uma pirâmide. Ei, uma pirâmide é uma tomba, certo? Sim, é uma tomba de faraó. É assim que é conhecido. Há várias teorias sobre isso. Por exemplo, é até que é um dispositivo para revivir os mortos. Revivir os mortos? É maravilhoso, mas... É perfeitamente conforme ao ratio de ouro. Ei, pessoal, podemos entrar já? Estou mechando. Oh, cara... Está tão quente! Vamos logo entrar! Ok. Finalmente um pouco de gameplay. Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu não consigo ficar legal nessa cena. Eu só tenho que correr logo para cá e... Ok. O mapa é grande. Tem coisa para lá. Eu só espero que... Wow. Ok. Olha para essa vista. Tem um obelisco bem ali na frente. Ahn... Ahn... Alguns obeliscos, na verdade. E... Os altos... Será que... Uh, tem alguma coisa ali. Ok. Vamos lá dar uma olhada. Espera. Tem alguma coisa aqui? Será que... Será que... Tem alguma coisa de fato aqui? Algum easter egg? Legal. Ok. Eu já fui comprado para esse palácio. Será que essa estátua... Não tem nada nessa estátua de anubis? Ahn... Ok. Eu acho que... Então a gente só vai pular para cá. Wow! Holy shit! Olha para isso! Meu Deus, isso é muito incrível! Ok. Já fui comprado... Ahn... Espera. Tem alguma coisa aqui? Isso é uma porta? Não. Ok. Chega de explorar. Pelo menos por enquanto. Eu sei que estou comprado para esse palácio. Mas vamos de fato finalmente entrar no palácio da Futaba. Palácio da Futaba. Então é isso que ela pensa da sua casa. Quem sabe o que podemos encontrar aí dentro. O que acha, Joker? Devemos entrar. Mas que raio de pergunta é essa? E os que vamos entrar? Ok. Vamos descobrir mais sobre o segredo da Futaba aí dentro, certo? De fato. Vamos entrar. Meu Deus do céu. Que incrível. Eu não consigo parar de falar Futaba. 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 Holy shit. Ok. Isso... Está demais. Só eles estavam com essa nossa roupa aqui. Oh. Espera. Uou. É muito incrível aqui dentro. Esse lugar tem ar-condicionado ou coisa do tipo? Talvez seja porque no quarto da Futaba tem um ar-condicionado ligado. De qualquer jeito, é um alívio. Ahn... Nossas roupas ainda não mudaram. Isso nunca aconteceu antes. É um alívio saber que ela não nos vê como uma ameaça. Mas estamos cercados de paredes. Eu acho que é porque isso é uma tumba. Provavelmente não ter sido feita para ser fácil de sair. Enfim, vamos explorar. Ok. Vamos finalmente explorar. De fato. O Palace da Futaba. Ok. Talvez não seja de fato. Talvez eu só esteja me antecipando demais. Mas... Meu, nossa. Estou muito ansioso por isso. Ok. Já temos umas peças de parkour aqui. Ahn... Oh. Oh. Isso foi muito difícil. Mas foi muito estiloso ao mesmo tempo. Eu não consigo parar de falar com esse lugar incrível. Essas escadas vão muito longe. Droga. Tem muitas aí. Não peça muito. Você não está feliz por não estarmos sendo atacados enquanto subimos. Mas importante. Eu consigo sentir o tesouro lá na frente. Estamos chegando muito perto. Meu Deus. Já? Essas escadas parecem ir direto no coração da pirâmide. Eu pergunto se é lá que o tesouro nos espera. Bom. Então vamos subindo. Ok. Vamos subir. Minha nossa senhora. Olha esse lugar. Que incrível. Ele é enorme. E... O design dele. Meu Deus. Cara, é você, Yusuke. Você deveria estar falando alguma coisa também. Você... É o que mais... Ah. Você deveria estar me entendendo aqui. Qual foi? É maravilhoso. Ok. Ele finalmente falou. Muito obrigada. Era exatamente o que eu queria. Hum... Não acredito ainda que estamos realmente no passo da Futaba. Oh. Falando no demônio. Huh? Tem alguém aí? Desculpa. Eu não quis chamar de demônio Futaba. Sinto muito. Tem. 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 É a medo de Futaba. Isso não é a verdadeira. Ah, sim! Você viu a cabeça que ela ficou. Isso é verdade. Esse aqui se vestiu wie uma... Então você é Futaba Sakura. Tem. Está. E onde está o tesouro? É desculpe que você não saberia onde está Ei, diga algo Não se torna assim Desculpe, Futaba-chan É tudo bem, não tem necessidade de se assustar Então, você pode nos dizer onde está sua posicionada mais ameaçada? Isso não vai para onde Let's just leave her Will you guys shut up for a bit? Those who plunder my tomb Why have you come? She talked, but... What are you saying? You want us to steal it, right? If you believe you can steal it Then try as you might That's rather defiant-sounding Perhaps this is that tsundere thing Where someone is harsh or sweet Depending on the mood Considering the state that my palace is in There is no way that you can steal it Creepy child You killed her You're a plague What are these voices? Murderer Why don't you say something? Murderer? You're the one who killed her It's all your fault This is horrible Hey, the hell is this? Don't come near me Don't just stand there, say something It's your fault Murderer! That's right I did it I did it What? I am the one who killed my mother I am the one who killed my mother What was that? My mother exists here I will remain here I will do so until I die Our clothes She sees us as a threat now What's going on? This, again Creepy child You killed her You're a plague Murderer Why don't you say something? You're the one who killed her That's right I killed mom I don't deserve to be alive This place is a tomb I'll die here That's right Die Don't come near me Don't just stand there, say something It's your fault No Someone help me Damn Droga Mas que diabos Isso é mal Isso tá sendo difícil de entender a situação Talvez devesse para se regrupar e... O que foi agora? Ah, droga Mal, 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 mal Corre! Estamos seguros Isso foi por pouco E o que fazemos agora? Mesmo se quisesse nos perguntar para Futaba Parece que a porta está fechada O que devemos fazer? Acho que nossa melhor opção é recuar agora Não será simples como esperávamos Por que não nos preparamos um pouco mais e então voltamos? Ok Não tem o que fazer, então Vamos recuar por hora e... Voltamos para a palace outro dia O que é que o Mejid está definido? O dia que o Mejid está definido para o alcançamento é 8.21 O dia que está chegando Os fantônicos, que eles se tornaram Não fizeram nenhum ato Nenhum ato Nenhum ato Nenhum ato O Mejid está fazendo o seu terrorismo Ciberterrorismo? Para evitar eles, precisamos ajudar a Futaba Sakura Antes do 21 Primeiro. Nosso treinamento é sobre dois dias antes, então o 19º. Muitando em Shibuya e depois viram aqui é um descanso, certo? Vamos fazer esse lugar nosso escritório por um tempo. Todo mundo está bem com esse lugar sendo nosso próximo escritório, então? Nós devemos cuidar de não ser descobridos por voz. Não há certeza o que pode acontecer dentro da pirâmide. Todos precisamos estar cuidadosos para que esse lugar não seja nosso escritório. Man, isso vai ser uma louca vacação de vermelho. Estamos lidando com os hackers internacionais e procurando um tránsito em uma pirâmide. Como você pode estar gostando disso? Isso é uma crise de se a ver se a nossa equipe continua, sabe? Eu sei isso. Isso me lembra. Quando nós estávamos na carro de Monaco, você estava me olhando com um descanso, você perv. Descubra! Isso foi uma ótima visão! Vocês também estavam olhando, certo? Sim, sim. A pirâmide da pirâmide foi verdadeiramente uma olhada para observar. Isso não é o que eu estou falando. Eu não estava olhando, senhora An. Eu sou um garante, por tudo. Não é que você não era, mas que você não podia, desde que você se transformou, certo? Aplausos. Aplausos. Vamos ficar bem assim? Aplausos. Aplausos. Mãe... Bem fodeu. Fazer isso vai mesmo nos ajudar? Alguma coisa com o Median? Eles realmente têm a intenção de continuar com sua ameaça? Seria uma vergonha se todos nossos esforços fossem desperdiçados. Median vai definitivamente fazer um movimento. Ali Baba? Eu estou checando seu progresso. Qual mais falta para vocês terminarem? O seu coração é mais problemático do que nós estávamos pensando. Ei, Ali Baba! Você pode mesmo fazer alguma coisa com o Median? É claro! Infelizmente, nós não temos a menor informação para poder te ajudar com isso. O seu trabalho será recompensado, eu prometo. Além disso, vocês não têm outra opção, não é? Eu suponho que seja verdade. Você pode fazer coisas como derrubar um server? Mostra pra gente! Ei, não causa mais problemas. É só isso que vocês precisam para convencer vocês? Ok! Eu peço para que cuide disso rápido. Até lá! Espera! Você vai nos abandonar de novo? Isso é um problema, mas... Nós temos que fazer tudo o que podemos no momento. Eu tenho me preocupado com a Futaba durante tudo isso. Cara, por que isso tinha que ser durante as férias de verão? Nós não temos outra escolha. Jack, como sempre, vamos deixar você decidir quando vamos nos juntar. O visual do palácio dela também me incomoda. Nós temos que dar um jeito nisso. Hey, escuta! É horrível! O Fensite se foi! Espera, o quê? Eu tentei acessar o URL, mas... Diz que a paragem não existe! Fruto de todo o meu trabalho... Desapareceu completamente! Ah! Você acha que é por causa do Magic? Eu não posso dizer que é a Futaba, então... É, deve ter sido o Magic do Mishima. Isso era suposto de ser alguma penalidade por torcer para os Fatal Chiefs. Mas espera! Eles estão se precipitando! Ha! Ainda não... Está na hora da limpeza! Espera, alguma coisa apareceu. Isso prova o suficiente para vocês? Que isso era para significar... Você acha que é um vírus? Oh! Ah! O que foi agora? É, era a Futaba, com certeza. Bem... Parece que tudo voltou ao normal. Desculpa por fazer alvoroço com tudo isso. Eu vou continuar dando uma olhada nisso, de qualquer jeito. Até mais. Foi o Alibaba provando que ele disse mais cedo. Que coisa louca para se fazer! Bom... Eu não sei quanto a vocês... Mas esse episódio foi incrível! E eu espero que vocês tenham gostado também. Então... Se vocês puderem me ajudar... Vocês sabem exatamente o que fazer. E... É isso! Eu vejo vocês no próximo episódio de... No próximo episódio de Persona 5. O que é isso? E aí... E aí... E aí...